Doutor Tiago Leite, que inclusive também concorre a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Satisfação, doutor Tiago. Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia, meus amigos da Cidade Sorriso. É sempre um prazer voltar a Sousa, cidade que viu o início da minha advocacia, da minha advocacia eleitoral, e há mais de 20 anos, me lembro muito bem, quando a gente fazia aqui as defesas eleitorais, do então prefeito Salomão Gadelha, onde nós iniciamos nossa carreira como advogado eleitoralista. E foram muitas vitórias, né? Sim, sim, foram muitas vitórias e sempre que venho a Sousa, me lembro desse início glorioso da minha carreira e tenho lembranças afetivas aqui e deixei a cidade que tem muitos amigos, muitas pessoas próximas, colegas advogados com os quais nos relacionamos diariamente. É sempre um prazer voltar aqui a Sousa.